Olha, de parabéns, viu? Agora a gente já tem o hino traduzido. Nossa, que maravilha, adorei. Boa noite. Não foi, Carmen? Vamos descobrir quem foi. Foi Glória? Ah, Glória. Graças. Graças. Então vamos nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia. Eu vou pedir a Ivoneide para explicar, não sei se tem alguém de primeira vez hoje aqui no nosso grupo, explicar por que a gente faz esse cumprimento. E vou pedir a todos também, por favor, que fechem seus microfones. Ok, boa noite. Quando a gente afirma que está cada vez melhor, a gente está assumindo também um compromisso. Porque a gente pode não estar, a gente pode estar tentando ou querendo ficar cada vez melhor. Mas quando eu digo que estou cada vez melhor, eu estou assumindo esse compromisso comigo mesmo. E esse melhor não é melhor que o outro, não é melhor que ninguém, é melhor que eu mesmo. E quando a gente diz que é o primeiro dia da nossa nova vida, porque o dia de ontem é passado, é história, e não podemos modificar esse passado. Se a gente cometeu, fez alguma coisa errada, ou que saiu do nosso controle, então a gente tem que se perdoar. E o amanhã é um mistério, pertence ao nosso poder superior. Então só cabe a palavra esperança nesse amanhã. E o hoje é esse presente, essa dádiva, foi dada pelo poder superior. Então sejamos gratos por esse dia de hoje. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada. Gratidão, Ivoneide. Então, gente, lembrando que a nossa domingueira é gravada. Nas reuniões nós temos o sigilo, mas aqui hoje nós não temos o sigilo. Então, se alguém quiser fazer algum comentário depois, se tiver tempo para perguntas, alguma coisa, lembrar que a gente está gravando a domingueira aí, certo? Lembrar também da nossa sacolinha da gratidão. A gente sabe que o amor exigente, ele é gratuito, mas ele tem despesas. Então, depois a Lu vai colocar para a gente lá no chat o nosso link da sacolinha da gratidão. Quem não estiver ambientado a usar o link, pode fazer o depósito direto nas contas que a FIAE possui. E o padre Haroldo dizia, ontem eu ouvi na domingueira e trouxe para mim também, que passa pelo nosso bolso também, não é? Essa gratidão. E a gente precisa estar ajudando a FIAE para a FIAE cada vez mais se fortalecer. Eu queria falar para vocês também, gente, ontem eu ainda estou no encantamento, no contentamento da nossa webinar. Foi muito bonita, foi muito gratificante. Então, a importância da gente continuar se reunindo toda vez que a FIAE chamar a gente para alguma coisa, a gente se esforçar. Eu sei que nossos recursos são limitados, muitas vezes o tempo, o financeiro, muitas coisas que estão aparecendo. A gente está nessa situação de pandemia, mas a gente se torna ocupado porque essa facilidade da tecnologia que nos aproxima e a gente fica com sede de querer aprender tudo e fazer tudo, mas a importância da gente estar junto. Então, eu queria dizer para vocês que não dá para a gente fingir que o mundo está belo e cor de rosa lá de fora, mas dá para a gente buscar coisas boas para alimentarem a nossa mente, o nosso coração, para a gente, como a Ivoneide disse, buscar essa melhoria de qualidade de vida. E quando a gente consegue ir melhorando, a gente também vai fazendo isso no nosso entorno. É como se a gente passasse para o outro também um pouquinho dessa melhora que a gente está tendo com a gente. Eu anotei aqui um pouquinho sobre ontem e queria falar para vocês que foi muito bom ouvir o Luiz, a Dona Mara, a Marcinha, a Bel e o Celso e que assim que crescemos no Amor Exigente, nos dando a chance de aprender mais, de mudar, de refletir. O que nossos voluntários trazem sempre como proposta é afirmar que o Amor Exigente é um programa personalizado. Adorei ouvir ontem a Marcinha falando sobre isso. Por que ele é personalizado? Porque, na verdade, apesar de a gente ter um programa com a metodologia para seguir, ele não vai acontecer igual para todo mundo. Não quer dizer que eu pego o primeiro princípio, trabalho aquilo e vou. Então, cada um vai se adequando, vai vivendo e colocando na sua vida a proporção que vai se abrindo para o nosso programa do Amor Exigente. Mas, para isso, precisamos experimentar e vivenciar esse programa tão lindo. E a Bel falou muito também sobre o respeito. Ela até colocou um quadrinho lá que eu agora não vou saber dizer, mas era assim, o respeito voltado ao comportamento, a fraternidade voltada... Eu lembro que era respeito... Me ajuda aí, Bel, por favor. Era respeito, fraternidade e solidariedade. O respeito é um comportamento que nos faz ver a fraternidade, que é sentir o irmão. Então, fraternidade é sentir. E se você sente o outro como irmão, você parte para a ação, que é a solidariedade. E a solidariedade no voluntário é a ação dentro de um grupo, uma proposta. Isso, isso mesmo. Gratidão, Bel. E aí também, a gente pensar nisso, né? Que a gente precisa respeitar. A Dona Mara trouxe a responsabilidade social ao final. E ela disse, precisamos respeitar e ser respeitados para a gente produzir os frutos e eles poderem crescer dentro do Amor Exigente. Então, em maio vai ter mais webinar. E a gente vai se ligando, se programando, para poder buscar mesmo essa melhoria de qualidade de vida. Que esse programa, a Dona Mara chamou de PAI, né? Programa Amor Exigente, que esse PAI traz para a gente. Eu agora vou passar para a Lúcia Artori, que é a suplente lá da Regional Interior do Rio, e é coordenadora também do Grupo Bizerra de Menezes. Ai, gente, eu nunca me apresento, né? Outro dia eu até brinquei e falei assim, eu pareço a Ana Maria Braga. De repente eu falto alguma coisa e me lembro, né? Ó, ó, como diz a Dona Mara, ó, eu sou a Rosa, tá bom? Não é com você. Prazer, Rosa. Sejam todos muito bem-vindos, conscientes de que estar no Amor Exigente é colocarmos a serviço da sociedade e participarmos de uma transformação nela através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida, a coordenação regional do interior do Rio de Janeiro traz hoje para a nossa domingueira e a querida companheira Patrícia Helena Santos, que é coordenadora regional do Pará. Mas antes, vamos para a nossa espiritualidade, que será feita pela Verônica Albuquerque, do grupo Região Oceânica. Verônica? Boa noite a todos, boa noite a todas. Estão me ouvindo bem? Estou um pouquinho distante do meu microfone? Sim. Eu também, Jônia, é um prazer enorme estar aqui. Estou sempre, na medida do possível, acompanhando as domingueiras, e tendo isso tudo crescer. É maravilhoso fazer parte dessa família aí. Eu também ainda estou impactada com o webinário de ontem. Foi de muita sensibilidade, tudo. E me inspirei nesse webinário de ontem para fazer a nossa espiritualidade de hoje. Hoje é um dia muito importante para quem é cristão e para quem não é também, porque é sempre um tempo de reflexão. Mas hoje a gente entra no domingo do ramo, e aproveitando esse período de reflexão, eu trouxe uma reflexão sobre a fé. Talvez a melhor definição de fé seja essa dada pelo autor do livro de Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E logo de cara, elas abatem-se frente com a definição popular sobre o termo. O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Mas fé é uma certeza. Você, possivelmente, já deve ter ouvido a expressão fé é pisar para Deus colocar o chão. Basicamente, essa expressão é ilustrada muito bem por essa cena clássica de um dos filmes de Indiana Jones, conhecida como salto de fé. Mas isso ainda não é fé. Seria fé se, sem hesitar, o protagonista caminhasse tranquilamente e não se surpreendesse ao ver a ponte. Afinal, fé é certeza. E se é certeza, não há margem para dúvidas, não há margem para hesitações. Fé indefende de religião. Nenhum cristão, ou até mesmo alguém de uma religião diferente, negará a importância da fé. Não é uma simples crença cega ou esperança grande. A fé, por exemplo, não é orar acreditando que uma pessoa pode ser curada, mas ter certeza que o nosso poder superior é poderoso para curá-la e um parar que floresta a sua vontade e o desígnio dessa pessoa. Não é uma simples crença cega ou esperança grande, mais uma vez. Quando uma pessoa disser, ora, ela não acha que está sendo ouvida. Ela sabe, tem a certeza que está sendo ouvida. E você, qual o tamanho da sua fé? Esse é um tempo que a gente está vivendo de pausa em nossas vidas, um tempo de pandemia. Um tempo muito favorável a que a gente possa olhar para dentro da gente e buscar esses recursos maravilhosos que são aprendidos, que são desenvolvidos e que podem ser exercicados, assim como a fé, que é um dos pilares até do nosso amor exigente. E para trazer você um pouquinho mais com essa reflexão sobre o fé, e para ser breve, eu trouxe uma música. Vou pedir para que vocês peçem os seus olhos, aqueles que desejarem, e se não desejarem a letra vai estar na tela, pode cantar junto, para a gente pensar um pouquinho sobre ter fé. Pode colocar a letra, Luciana, por favor. Já vai começar. Verônica, tenta aproximar bem do computador, já que você não está com fone, porque o pessoal falou que está com um pouquinho de dificuldade para te ouvir. Eu estou ouvindo bem, mas o pessoal falou que está com um pouquinho de dificuldade para te ouvir. na hora que você estava falando antes, tá bom? De repente, assim, não se movimentar muito, ficar paradinha e ficar bem próximo, então, do computador. Tá bom? Tá. Tá bom. Está carregando aqui, que eu puxei um playback aqui, aqui para me acompanhar, um violão virtual. Está carregando aqui. Não tem um menino que me chame, e hoje é que eu te dou a mãe, para não perder o que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, naça sempre mais manhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Não tem um menino que brincava, me falou Nunca se entregue, nunca se entregue, naça sempre mais manhã. Deixa a luz do sol brilhar, no céu do seu olhar. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá. Pela vida, pelo homem, pelo que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. É isso, gente. Um recadinho gostoso do Gonzaguinha. E para encher o nosso coração de esperança. Vocês ouviram bem? Que bom. É isso. Trazer uma reflexão sobre fé, esperança, no poder do agora. Porque é agora que a gente constrói a prevenção. É agora que a gente constrói o nosso futuro. É preciso fazer agora. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho dessa fé com vocês. E dessa fé, dessa espiritualidade pluralista, maravilhosamente trazida, ótimo também, pela dona Mara, com o tempo. Muito agradecida a vocês por estar aqui. Uma ótima domingueira para todos nós. E agora convido a palestrante dessa noite, a nossa querida companheira Patrícia Helena Santos, que nos traz o tema 5Rs, primeiros passos para a mudança. Patrícia? Oi, boa noite. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma pessoa que está sempre em busca de estar melhor, de aprender. estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Eu demorei um pouco, não foi? Mas eu consegui um tempo, eu consegui estar bem de... para poder estar aqui hoje. Então, vamos aqui. Deixa eu compartilhar o meu slide. Está aparecendo? Está aparecendo para todo mundo? Está sim, está ótimo. Então, é isso. Bem, os 5Rs, ele é uma ferramenta, né? E a dona Mara veio nos trazer como sugestões para a gente trabalhar a mudança que a gente tanto busca dentro do amor exigente. E o amor exigente, ele nos faz refletir e alcançarmos para que a gente possa alcançar um resultado diferente. Se hoje acontecem coisas na minha vida que eu não gosto, não me faz bem, é preciso mudar. se eu quero um resultado diferente, eu tenho que agir diferente, né? Então, o amor exigente vem trazer essa proposta de a gente buscar uma qualidade de vida, buscar resultados diferentes. Então, para isso, é preciso mudar, mudar o nosso comportamento. E um dos lemas do amor exigente é esse, né? Nada muda se eu não mudar. Deixa eu ir passando aqui. bem, os princípios básicos do amor exigente, os princípios éticos também, eles trazem valores, valores essenciais para nós nos reeducarmos, para ajudar nesse processo de mudança. Então, o grupo, né, do amor exigente, eles devem realizar em cada reunião, quando ele faz o nosso acolhimento, nós fazemos o acolhimento das pessoas que chegam, quando nós fazemos as nossas palestras, dos princípios, quando nós partilhamos, quando nós fazermos o retorno. Então, é a reunião do amor exigente que a gente vai estar mais próximo da aposta do amor exigente. Através dos nossos princípios, através dos quatro pilares, né, que são os éticos, os básicos, a pluralidade, a espiritualidade pluralista e a nossa responsabilidade social. Então, dentro das reuniões, a gente, né, todo mês vai participando de palestras de um princípio. Então, o princípio do primeiro princípio, é o sexto princípio, o que é que ele faz? Ele nos roga de maneira bem simples e bem organizada, ele nos faz fazermos uma avaliação de nós mesmos, né, através do nosso autoconhecimento, através de avaliar o nosso comportamento, como é que a gente nos... a gente se vê perante aquela situação, perante a nossa família, perante os nossos desafios. Então, em cada, né, o princípio, o primeiro princípio, quando ele traz as raízes culturais, né, que é através do... que nos faz refletir, nos questionarmos, né, sobre de onde nós viemos, tudo que nós aprendemos até hoje com a nossa vida. No segundo princípio, pais também são gentes, são gente, desculpa, não só pais, né, nós estamos aqui falando de médicos, nós estamos falando de professores, nós estamos falando de qualquer pessoa. Nós precisamos, nós falamos nas reuniões que nós precisamos nos sentir gente, que, né, que nós temos sentimentos, que nós somos uma pessoa como qualquer outra. Aí, no terceiro princípio, vem nos trazer os recursos limitados, né, que nossos recursos emocionais, financeiros, físicos, têm limite. No quarto princípio, mostra que pais e filhos não são iguais, cada um tem o seu papel. no quinto princípio, nos fala da culpa. Nós não temos culpa de nada, de ruim, de nada, que essa aqui, nós, não é grave, mas nós temos responsabilidade, sim, porque se chegou àquele ponto, àquela situação que nos faz bem, de alguma forma, nós fomos responsáveis em algum momento para que aquilo aconteça. E, no sexto princípio, ele vem trazer que o nosso comportamento afeta o outro, né, que nós precisamos analisarmos o nosso comportamento. Por que será que aquela pessoa, ela age de certa forma comigo e tudo? Então, aqui eu venho mostrando que, do primeiro ao sexto princípio, a proposta do amor exigente, ela traz isso, essas reflexões, para nós olharmos para nós. Até então, nós não falamos em ação, né, porque o amor exigente é um programa de ação, mas para que a gente chegue a agir a partir do sétimo princípio, nós precisamos nos fortalecer, precisamos nos conhecer, precisamos nos avaliar, né, avaliar as nossas condutas, o nosso comportamento, perceber o que está nos fazendo bem, o que não está, e que a gente possa crescer, que a gente possa estar cada vez melhor, buscando a qualidade de vida, né, então, os princípios, eles vêm trazendo isso para a gente, dentro dos grupos aí, nós falamos sobre os princípios. Deixa eu passar aqui agora. Bem, o amor exigente, como eu falei, né, ele é um programa de ação, então, para que a gente tenha uma ação diferente, que haja uma mudança, nós precisamos pensar que a nossa atitude, o nosso comportamento, ele pode ser um exemplo, ele pode ser uma inspiração para o outro, então, quando eu mudo, como a Rosa falou ainda, agora, a gente acaba refletindo o nosso redor, né, toda aquela mudança, aquela coisa, mudança para o bem, né, porque quem está dentro do amor exigente vai, busca uma mudança para melhor, né, como eu falei, tornar uma pessoa melhor, tornar o seu ambiente de trabalho melhor, tornar a sua família melhor, o seu relacionamento com o outro melhor. Então, a gente precisa, através dessa avaliação que a gente faz dentro do princípio, a gente precisa ressignificar, ressignificar, dar um novo sentido à nossa vida e aos nossos ideais, definir um novo propósito, porque quantos de nós nos deparamos em cada princípio desse, nós nos vemos, quando a pessoa está lá na frente fazendo a palestrinha, a gente se vê, caramba, aquela pessoa está falando para mim, eu sou exatamente assim, e isso, e aquilo, quando a gente ouve uma partilha, quando a gente ouve um retorno, muitos de nós, nós nos identificamos naquilo, né, então, isso faz nos percebermos que a gente precisa mudar e ressignificar é a palavra, que eu até digo muito que hoje nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo, não é à toa que nós estamos vivendo tudo isso, tem um propósito de Deus e para mim é exatamente isso, é ressignificar muitos valores dentro de nós, muitos valores dentro da nossa família, muitos valores precisam ser revistos, então, nós devemos ampliar a nossa visão de mundo, para isso devemos fazer o que? Um planejamento, um planejamento para poder agir, né, então, até então, a gente ainda não chegou lá do sétimo princípio em diante, eu estou falando, repito, do início, dos seis primeiros princípios aí, então, com as medidas que nós aprendemos do primeiro ao sexto, eles vêm nos ajudar a fazer o planejamento, dizer, caramba, eu preciso mudar e chegou a hora e eu vou lá sentar, refletir e escrever no papel o que eu acredito que eu posso mudar, até aquilo que eu acho que eu não consigo, mas eu preciso colocar lá no papel, eu preciso ter segurança de que é preciso mudar e que eu vou conseguir, então, é, por isso que nós estamos em um grupo que a gente busca um grupo de auto e mutua ajuda, porque sozinha a gente não consegue, né, inclusive é um dos lemas do Aê, sozinha eu não consigo, e o grupo vem o que? Vem nos ajudar, vem nos fortalecer, então, o que é os sete, os cinco R's do Aê? É exatamente isso, são, é uma ferramenta que faz nós fazermos esse planejamento para mudança e começar a colocar em ação essa mudança, então, o primeiro, e como eu já falei no início, né, esses cinco R's, eles, a dona veio sugerindo para a gente, já tem, é recente, né, esses cinco R's que ela colocou para que a gente possa, uma ferramenta que possa nos ajudar, porque a gente sabe que mudar não é assim, e às vezes a gente se sente perdida quando a gente se depara de que a mudança é necessária, então, ela vem trazendo os cinco R's, e o primeiro R é reconstruir estrutura, é querer, é desejar de verdade uma construção de uma nova vida, é desconstruir para construir, quando a gente vai arrumar a casa, a gente primeiro não bagunça, tira tudo do lugar para depois arrumar, assim é com a gente, do primeiro ao sexto princípio, o que aconteceu? Teve uma bagunça, nós começamos a nos sentir perdidos, a mente começou a bagunçar e caramba, precisamos, é preciso mudar, é preciso desconstruir, e para desconstruir a gente precisa reconstruir, o novo não consegue vir, se o velho está ocupando o lugar, então, para que a gente tenha uma nova atitude, para que a gente tenha um novo comportamento, nós precisamos deixar o antigo para trás, o velho para trás, que aquele não estava me dando resultado, eu não estava feliz, e eu cheguei à conclusão que eu preciso mudar, então, vamos deixar para trás, o que passou, passou, mas eu posso fazer diferente daqui para trás, então, vamos buscar essa reconstrução, né, vindo de dentro da gente, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser lado íntimo, para que a gente consiga, então, esse é o primeiro R, o segundo R, ele vem trazendo redesenhar a minha mudança, o que é redesenhar a minha mudança? Esse é o momento, é a oportunidade de melhorar aquilo que precisa ser melhorado, e de mudar aquilo que precisa ser mudado, é ver com clareza o que posso mudar, tudo bem, o desenho mostra, eu vinha no caminho e não estava legal, não estava bem, stop, parei, refleti, avaliei, vou mudar, vou reconstruir e vou redesenhar a minha mudança, vou colocar lá no papel o que eu posso mudar, essa lista, inclusive, que eu falo do papel, dá de que para eu estar aqui, eu tive que estudar com a nossa estudar o que a nossa querida dona Mara, tanto conhecimento ela tem para não passar, e ela dá essa sugestão de uma lista, a gente ter uma lista e escrever, porque quando a gente escreve, a gente grava, a gente escreve, põe na parede, põe na porta da geladeira, põe na parede do banheiro, porque aquilo precisa estar sempre ali, a gente revendo, sempre redesenhando, porque de repente eu faço uma mudança que ainda não é a que eu tenho que ser, já é o que eu faço, eu vou lá e penso e vou, faço um planejamento para uma outra mudança, então a gente está sempre redesenhando até a gente conseguir a nossa qualidade de vida, conseguir a mudança do nosso comportamento, só que tem uma coisa muito importante nisso tudo, não ficar sozinho, buscar ajuda no grupo de apoio, né, como eu falei, mudar não é fácil, é dolorido e sozinho a gente não consegue. O nosso terceiro R é redefinir como se relacionar, é rever a forma como olhamos para os nossos relacionamentos, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, relacionamento de amizade, tudo, tudo o que nos incomoda, tudo o que nos faz feliz, tudo o que nós não, todos os relacionamentos que nós não estamos bem, não estamos fazendo bem. Então, quanto relacionamento, é importante a gente pensar e avaliar, ter por perto aquelas pessoas que nos fazem bem, isso é importante, a gente parar e dizer, poxa, aquela fulana, aquele pano dentro da minha casa, por que eu vou estar perto daquela pessoa que não me faz bem, aquela pessoa que suja minha energia, aquela pessoa que está sempre me colocando para baixo, a gente precisa parar e rever essa relação. e buscar manter um bom diálogo entre as partes, porque relacionamento é isso, é a troca, né? É troca de sentimento, é troca de diálogo, é troca de afeto, então, o que é preciso? Nós precisamos fazer uma análise, um autoconhecimento sobre o que desejo para que eu seja uma nova pessoa dentro de um relacionamento, porque eu posso ser uma nova pessoa para mim, isso vai refletir para os meus relacionamentos, então, é preciso, como eu falei lá atrás, estar sempre revendo, sempre nos autoavaliando, nos autoenhecendo, procurar distinguir os comportamentos que não posso mudar, porque tem alguns que a gente não pode, na família a gente não pode mudar, na família muitos deles estão ali para sempre, nossos filhos, pais, irmãos, e tem aqueles que a gente consegue mudar, os que a gente não consegue mudar, a gente pode o que? Melhorar, né? Melhorar aquilo que precisa ser melhorado, é chegar junto, é conversar, é lavar roupa de fala, né? É chegar e dizer o que a gente sente, não estou feliz, essa relação, da forma como nós estamos nos relacionando, não está bem, eu não posso sair de casa, eu não posso não ter mais você na minha vida, mas eu posso mudar essa relação, e muitas das vezes, a gente sabe, amor, a gente nos mostra, que a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a nós mesmos, e quando a gente muda, a gente reflete essa mudança para o outro, Então, precisamos o que? Como eu falei lá atrás, reconstruir estrutura, redesenhar o que eu tenho que ser, e redefinir esse relacionamento, a gente que isso é em cadeia, um vai puxando o outro, aí nós vamos ao quarto R, que é restabelecer os meus limites, até onde eu quero ir, até onde eu posso ir, até onde eu sou capaz de chegar, os limites nós sabemos, nós temos os nossos limites físicos, os nossos limites emocionais, nossos limites financeiros, e nós precisamos, lá no nosso princípio, os recursos são limitados, nos traz essa reflexão e nós precisamos, bem, eu já sei quais são os meus limites, agora eu preciso restabelecer novos limites para essa mudança, formas antiguas de comportamento devem desaparecer, para que novos sejam produzidas, novas consequências e novas formas de agir, vem, eu começo a agir sem se machucar e ser machucado, o limite é até onde eu quero ir, ou sou capaz de chegar, aí, deixa eu voltar, então olha, esse desenho mostra bem legal, a gente tem que dizer, tem que pensar, tem que ir lá para o planejamento e dizer, não, a partir de hoje, meu limite em relação àquela situação, em relação àquela pessoa, em relação àquele problema é esse, não estou bem, não estou feliz, eu estou doente, eu já gastei tudo que eu tinha para tentar resolver o problema e eu estabelecendo os meus limites, porque nós temos que pensar em nós, sempre em nós, eu entro de um exemplo que eu escuto muito dentro das reuniões de amor exigente, que é o exemplo do avião, como é que eu posso cuidar o outro, como é que eu posso ter um ambiente saudável dentro da minha casa, eu preciso primeiro colocar mais para mim, primeiro olhar para mim, primeiro colocar os meus limites para depois eu poder ajudar o outro, para depois eu poder melhorar aquela situação, aquele relacionamento, aquela problemática do qual eu estou vivendo, né? depois nós temos o quinto ter novas regras antes da ação. Deixa eu para ensinar o que eu estou ali. A partir eu vou planejar é o que eu preciso mudar através desta ferramenta. Regras, ele é, ele, como eu falei, né? Os cinco R, eles são acumulativos, eles vão um puxando o outro, e esse aí é o final do planejamento. Quando eu vou chegar, depois que eu já defini meus limites, vai as minhas relações, o que eu devo fazer, o que eu tenho que mudar, depois que reconstruírem a minha estrutura, eu vou reorganizar normas e regras para mim, para mim, para depois eu reorganizar as normas e as regras dos ambientes. Patrícia, eu vou te interromper só um pouquinho, está travando um pouco a sua voz, eu não sei se se de repente é o fone, alguma coisa, isso, talvez seja melhor estar sem ele, vamos fazer uma experiência? Quer que eu repita alguma coisa ou está bom daí de onde eu estou? Não, pode continuar daqui de onde você está para não perder sua linha de raciocínio, desculpe interromper. Vou tirar o fone. Está bom, obrigada, tá? Pronto, está melhor assim? Está melhor assim? Está ótimo, está ótimo. Então, eu preciso reorganizar, me reorganizar, colocar regras para mim, para depois eu pensar em colocar regras para o ambiente onde eu estou inserida. Então, essas novas regras, elas devem ser bem analisadas e devem ser fixadas sobre as prioridades. Então, eu tenho que colocar as minhas prioridades primeiro e ser firme e seguir elas. Nós temos uma ferramenta muito muito abrangente, muito fortalecedora que são as nossas metas, que nós fazemos nas reuniões aí. Elas nos ajudam muito a entender essa questão de reorganizar normas e regras, que nós precisamos ser firmes, dizer, não, a partir de hoje eu vou fazer assim, assado, cozido, e eu vou segui-las, vou ser fiel a elas, eu vou ser firme a essas regras. É preciso deixar claro que essas novas regras são para nós, mas também para o outro, depois que eu estou fortalecida com as minhas regras, eu vou para o outro, para que possamos atingir novos resultados e novos benefícios para a nossa vida. Eu não sei qual o tempo, Rosa, que eu devo dar, mas eu como é que está o tempo aí? Me fala. Está tranquilo, está tranquilo, a gente ainda tem mais aí uns 20 minutos. Está bem? 20, 25. Está bom. Quando eu planejo, uso essa ferramenta do 5R, e eu alcanço o meu objetivo, eu começo a entender que eu sou capaz, de que a minha vida só depende de mim, o que eu posso fazer por mim, e alcançar os objetivos, alcançar o que eu estou buscando com tudo isso. E aí tem essa frase que diz assim, o que você ganha ao atingir o seu objetivo, não é tão importante quanto ao que você se torna ao atingir o seu objetivo. Então, quer dizer, é muito mais do que a mudança, é muito mais do que enxergar que eu preciso mudar. é eu em relação a tudo isso, a toda essa vivência, não, desculpa, toda essa situação, por quê? A partir daí eu começo realmente a vivenciar o programa aí. Por isso que quando nós recebemos pessoas novas nas reuniões, a gente sempre sugere, participe pelo menos de seis reuniões, de oito reuniões, para que você comece a entender a proposta e comece a vivenciar. Então, pense que então vai desde o início, né? E, depois de tudo isso, nós vamos já pensar a partir do sétimo princípio, que é quando o amor exigente nos roga, nos coloca que nós precisamos agir. Bem, o que eu tenho lá dos cinco R's é isso, mas eu gostaria muito, Rosa e Luciana, abrir para que pessoas que tenham vivenciado isso, Eu passei por tudo isso, eu coloquei em prática essa ferramenta e deu certo. Eu gostaria de abrir, eu posso abrir para alguém compartilhar, falar, apesar de nós, dessa reunião, porque, por exemplo, eu, muitas vezes, estou a colocar em prática esse planejamento, mas não consegui chegar até o final, com N motivos, mas eu não desisto, eu estou sempre aí planejando, agora eu preciso, porque tudo vai, a nossa vida ela muda, vê aí a situação da pandemia que de um dia para o outro tudo mudou, eu tinha uma vida de um jeito, hoje a minha vida é outra, né? Então, a gente precisa estar sempre nos planejando, sempre mudando, sempre redesenhando, reconstruindo, não é porque eu fiz esse planejamento de uma vez que acabou, não, porque situações novas vão surgir, padrões novos vão surgir, a nossa vida, e a gente está vivendo isso bem claro hoje, com a pandemia, nunca ninguém esperaria passar por tudo isso, vivenciar tudo isso, então, já temos uma mãozinha levantada de alguém que já vivenciou e já conseguiu colocar em prática essa ferramenta. Fala aí, dona. Pode, pode falar. Eu levantei, eu levantei a mão, mas baixei, mas assim, o que que é interessante de todo esse processo é o caminhar, né? Você buscar é o teu foco, mas a caminhada é que é o interessante, a mudança vem durante o processo, então você precisa se permitir que essa mudança realmente venha, como você colocou muito bem, já foi colocado em outras reuniões, eu preciso querer, então, se eu estou disposto, ninguém vai impedir de nada que eu queira, mas eu tenho que ter o comprometimento, a responsabilidade e a honestidade comigo mesmo, né? Você falou a palavra chave, a honestidade, eu preciso ser honesto comigo, aonde eu preciso, por mais que aquilo doa, como eu falei, né? A mudança dói, mas a gente precisa ser honesto, é aquilo, aí muitas das vezes a gente passa por situações que a gente, né, tampa o sol com a peneira, a gente não quer enxergar, mas não, o amor exigente vem nos ensinar que nós precisamos ser honestos conosco mesmo, aquilo não está bom, aquilo não, eu preciso mudar, vai doer, vai ser difícil, eu posso em um ano conseguir, eu posso em dez anos conseguir, eu posso em cinco anos, mas eu preciso estar comprometido comigo mesmo, comprometido com o meu planejamento, né, de mudança, quem mais quer falar? Eu não gostaria de complementar, mas eu sozinha cheguei, para deixar mais, pessoal falando, não dá. Eu sozinha só cheguei até aqui, então eu tenho que ter, fazer bom uso das ferramentas, eu não concluí, desculpa, fazer bom uso das ferramentas, né, e manter tudo isso a cada dia, fazendo disso um reprocesso, de um retrabalho, uma conduta diária como foi falado da dona Mara, colocar e fixar em pontos estratégicos para que a gente não se perca durante o processo, porque a gente precisa do outro, a gente vai precisar sempre da ajuda do grupo, porque ouvindo o que o outro traz, a gente vai ver, opa, peraí, eu já passei por isso, olha só que legal, deu certo para ela, por que não vai dar certo para mim? Obrigada. Obrigada a você. quem mais quer me ajudar aqui, né, para fazer com o que a gente... A Bel, a Bel está de mãozinha levantada. A Bel, quer falar, Bel? Fala, Bel. Oi, eu gostaria, assim, de falar, eu acho essas ferramentas muito importantes na nossa vida, mas eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, como elas são importantes quando a gente consegue aplicá-las a cada ciclo da nossa vida, não é? Porque, às vezes, a gente, conforme a idade, conforme a nossa função de pais, por exemplo, as crianças são pequenas, você tem uma função, uma organização, um redesenhar de estruturas de quando você era solteira, depois você tem as crianças, depois as crianças crescem, vão embora, nossos filhos vão embora, a gente volta a ficar sozinho. Então, como essa ferramenta ou essas ferramentas são interessantes para a gente, nesse novo ciclo que a gente se encontra, se reinventar, porque muitas pessoas aparecem nos nossos grupos e elas estão ainda vivendo lá como se os filhos estivessem cinco, seis, dez anos e os filhos já foram embora, já casaram, já tem outros filhos e eles estão ainda cuidando, fazendo aquele papel de cuidar dos filhos e os filhos, muitas vezes, não precisam desse cuidado, mas eles se comportam assim, esses pais, porque eles não aceitaram esses ciclos e não se reinventaram, não se reorganizaram, não aceitaram uma nova fase. Então, eu acho esses cinco R's muito importantes, eles deveriam ser assim como palestras mesmo nos grupos, porque faz com que nós possamos olhar a nossa vida num contínuo, mas é num contínuo que tem ciclos, que tem fases e nós não somos iguais à fase anterior, mas a gente tem que se reorganizar para aquela nova fase. Eu acho isso muito importante colocar aqui para que os voluntários também façam palestras como essa sua aqui para os participantes, não é? O que você acha? Sim, sim. Com certeza, com certeza é importante, até mesmo que a gente tenha aquela oportunidade da quinta semana que a gente pode falar de algo e a gente pode também trazer dentro dos princípios, né? Linkar essa questão quando a gente pula do sexto para o sétimo, falar sobre isso, né? A tomada de atitude também, né? Isso, exatamente. Tranquilamente, concordo. isso que você falou é muito importante. Como eu falei, a nossa vida está sempre mudando, né? A gente vive momentos, antes, esse meu planejamento, antes da pandemia, era um. Hoje, com a pandemia, é outro. Trazendo como exemplo para mim, na minha vida. Então, são fases que a gente vive mesmo, com certeza. Não vai longe. Com os filhos, a gente agia assim, agora vem os netos, a gente precisa replanejar, porque os netos, né? Não são nossos filhos, são nossos netos, da forma de... Então, é isso mesmo que você falou, Bel. São ciclos, são fases que a gente precisa estar sempre nos reavaliando e sempre nos replanejando, com certeza. Muito importante isso que você falou. Simone, quer falar? Fala. Pode falar, Simone. O microfone, pronto. Abre. Não, eu só queria, eu também sou fã dos 5R e eu já tive que aplicar eles em várias situações da minha vida, sabe? E algumas dão certo e outras não dão, porque como eles... Nossa vida é um conjunto de relacionamento, não sei se eu estou raciocinando certo, você me diz, tá, Patrícia? Tá. E Rosa e todo mundo. Como a vida da gente é uma teia de relacionamentos, então, às vezes, você faz um... Num momento da sua vida, você faz esse 5R com relação, por exemplo, ao relacionamento, a sua estrutura, você modifica uma estrutura. Eu, por exemplo, que sempre modifiquei. Saí, morava sozinha e depois eu fui morar com a minha filha no Rio. Lá eu tive que fazer 5R até morrer. Entendeu? E foi difícil. E reconstruir uma estrutura toda de relacionamento que eu achava que eu reconstruí, depois ela desabava inteira, depois eu tinha que começar. Então, foi aquela caminhada, aquele monte de... É o caminho que você faz, ou seja, as metas que você vai colocando que vão tornando esses 5Rs fazer com que eles funcionem. eu não sei, eu vejo 5Rs que você tem que acertar a meta para poder fazer um... para poder conseguir reconstruir uma estrutura, por exemplo. Entendeu? Redesenhar a sua mudança necessária. É. O importante, Simone, é assim que o amor de gente sempre vem nos colocando que nós temos que olhar para nós. Essa ferramenta toda do programa é para nós. Nós em relação ao outro. A mesma coisa em 5Rs. Vamos mudar nós como pessoas e depois perante aquela situação, aquela relação, aquele momento que eu estou vivendo ou financeiro, por isso que tem questão dos limites. Então, é importante pensar assim, nós, nós precisamos mudar isso. para depois refletir no nosso meio onde a gente vive, refletir em relação aos nossos relacionamentos. Então, esse planejamento é para nós. Nós, perante a situação que a gente está vivendo. todos os planejamentos que eu fiz foram para mim, inclusive para aprender a não ser... Para o meu limite, né? É, limite para não ser reativa a tudo que o outro diz, porque aí o sofrimento recai para você. Não é para o outro que você está reagindo, que vai atingir o outro, vai esclarecer o outro, vai nada, nada disso acontece. Isso é dentro de você que acontece. E se você não cuida desse ser aqui, o outro, você não vai conseguir cuidar nunca. Obrigada. Agora eu vou... Deixa eu te falar. Antes da Onel e da Maria Marta, a Iraneide disse que não estava conseguindo levantar a mãozinha. Iraneide, abre seu microfone. Pronto, abri. Eu não sei por que eu não estou conseguindo, mas é assim. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tá bom. Então, esse tema de hoje é muito importante para todos nós que estamos no amor exigente. Como a Abel falou, eu também concordo, tem que entrar como tema de uma quinta semana, porque nós precisamos ver e rever essa proposta maravilhosa que a Dona Mara, pela primeira vez que eu li, foi na revista de agosto do ano passado. E, desde então, eu estou tentando colocar em prática, mas eu não passo do primeiro R. Aí eu volto, é assim, na minha experiência, por que eu coloquei até como uma meta. E aí já resolvi separar os R's por semana. Eu ainda estou na primeira semana do primeiro R a umas duas semanas. E o que me facilitou muito ver, eu tenho escutado com a Dona Mara falar nas reuniões e para facilitar muito esse entendimento, eu resolvi fazer assim e isso tem ajudado mais. Nas situações que eu coloco, que eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu coloquei agora para a minha relação familiar dentro aqui da minha casa, com os meus filhos, com o meu companheiro, com uma senhora que mora, que vem aqui conosco. Então, o primeiro R é eu quero. Aí me ajudou muito a entender o que é que eu quero. O segundo R é eu buscar, enxergar as coisas, enxergar o que é que realmente eu quero buscar. O terceiro é investigar os meus comportamentos. O quarto é começar a agir lentamente. e o quinto são as metas, a ação. Então, dessa forma, eu achei mais fácil para mim. E o que a Patrícia trouxe hoje, eu escrevi aqui um monte de coisa que já vai me ajudar que eu estava um pouco enterrada em resolver essas questões assim que eu quero colocar o tipo R. Então, a dona Mara foi muito inspirada, foi muito focada quando ela escreveu para nós os cinco R que a Patrícia nos trouxe muito bem hoje em situações que eu quero mudar. Então, o que eu queria dizer é que eu tenho dificuldade, mas eu estou levando como meta os cinco R. cada semana um R. Aí está se tornando mais fácil. É isso. Então, muito obrigada, Patrícia, pelo que você nos trouxe hoje e por tudo que eu escutei hoje aqui que eu já li ali no show. Muito obrigada. Agradeço, Irá. Obrigada também. Eu penso nisso mesmo, cada um pode fazer ao seu tempo. Alguns não conseguem fazer o planejamento todo. Alguns conseguem trabalhar cada um de uma vez. Mas, como eu falei, é acumulativo como a meta. A meta, elas não vão acumulando uma na outra. A mesma coisa o planejamento. Então, cada um pode adaptar a ferramenta conforme a sua necessidade. É muito legal essa sugestão que você deu de como você trabalha. Muito legal mesmo. Obrigada, Irá. Ô, Nélia, quer falar? A Nélia está com a mãozinha levantada. Pode falar. Está me ouvindo? Estou, sim, querida. Pode falar. Pronto. Boa noite. Sou Nélia, sou de Fortaleza, Ceará. A proposta da Isabel em relação para um estudo mais minucioso de cada dessas regras, desses 5R, é bem interessante. Porque, assim, é muito complicado, é muito difícil. que eu estou falando por mim, né? Porque, assim, eu há pouco tempo entrei no Amor Exigente, eu venho com a proposta de buscar uma qualidade de vida, né? E, assim, eu estou me trabalhando demais, participando dos grupos, né? E essa proposta aí dos 5Rs, para mim, ainda é novidade. Ainda não entendi direito, não sei como fazer isso direito. Então, a proposta da Isabel de que aconteçam mais umas palestras sobre esse 5Rs seria bem interessante, porque eu tenho certeza, assim, eu penso que, assim como eu, que ainda não tenho muita vivência no Amor Exigente, tem muitas dúvidas, né? A gente tem muita vontade de aprender. Se a gente está aqui, se a gente entrou no Amor Exigente, foi com algum propósito, um propósito de mudança. da sua mudança, porque quando eu entrei, eu achava que eu ia mudar o outro, o meu desafio. Mas, então, eu percebi que eu não vou mudar. Eu percebi que eu é que vou mudar. Mas, para isso, eu preciso estudar, 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 né? E vivenciar. Principalmente, vivenciar. Ontem, eu estava no webinar, eu fiquei no desespero. Eu tenho que aprender a vivenciar, porque não é só a gente aprender o que fazer, a parte da teoria, né? A parte da prática. Então, a proposta da Isabel é bem interessante que existisse, que tivesse mais, mais oficinas, sei lá como, quer dizer, um debate, palestra, sobre, a esse respeito, principalmente, para quem é novato no Amor Exigente, para vocês, né? Eu já acho que eu fico assim, me babando, escutando vocês, voluntários, que nos preenchem de tão conhecimento, de tanta coisa, nos fortalece, assim, eu fico assim, nossa, uma pessoa que está longe, que eu estou em Fortaleza, que eu não conheço, e de repente faz alguma mudança na minha vida, isso é muito interessante, né? E eu estou aqui para aprender e ficar interessada na proposta da Isabel, que possamos ter mais oportunidade de trabalhar esse verre, né? Que é muito interessante. O Nélia, obrigada, mas eu tenho uma coisa para te dizer, pode ser conforto para ti. Eu tenho sete anos de Amor Exigente, e mesmo assim, eu continuo querendo aprender. Muitas coisas que eu escuto, eu digo, caramba, eu não consegui ver desse jeito. Eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre buscando, sempre, quando a gente participa das reuniões, dos webinars, ou quando a gente ia até os cursos lá no Sotaniê e tudo mais, sempre aprendendo, sempre nós estamos em busca, cada vez melhor, não é? Porque o ser humano, ele não é completo, ele está em constante busca, Construção, o ser humano está em constante construção, a gente não para, a gente não para, a nossa mente está querendo que as pessoas que realmente querem, as pessoas que realmente desejam a mudança, né? Então, eu entrei com um propósito, que eu achava que eu ia resolver a vida de outro, mas o primeiro eu tenho que resolver a minha, né? Então, eu me apaixonei por essa filosofia de vida, por esse programa, né? Paixão à primeira vista, com certeza, foi assim que eu vivo. e eu vivo buscando, querendo aprender, eu vivo direto nesses grupos, né? Todos os grupos da federação e outros regionais, mas, assim, em relação a esses 5R, eu tenho muito o que aprender. Aliás, um bocado de coisa. É interessante. Onélia, você está no caminho certo, esse é o mais importante, o primeiro passo que você já deu, a vontade de aprender, só vai te ajudar a crescer, a te fortalecer. Participa das reuniões, entra no site, lê os livros. Tem gente, tem gente, tem gente que tem 20 anos de amor exigente e está sempre aprendendo. Pois é. Eu escuto, né? Porque, assim, vem esses anos, todos os princípios são os mesmos, né? Sempre é o mesmo. Mas, cada momento que você vai estudando, você vai escutando, a gente escuta uma pessoa, escuta outra, e aí a gente vai aumentando a possibilidade de conhecimento, de outras mudanças. Ah, isso é assim, desse jeito, isso não pode, isso aqui não pode. É muito interessante. Eu me apaixonei. É isso mesmo. Continuo que está no caminho certo, Amélia. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada por você falar, tá bom? Agora eu vou dar chance para a Maria falar. Maria Marta. Tá? Obrigada. Beijo. Mara, beijo. Oi, Maria. Pode falar. Microfone. Olá. Eu moro em Uruguai. Eu vou tentar falar em português. Sim, sim. Estou muito contente com o amor exigente. Eu acho que eu fiz muitas trocas em minha vida. Eu animei a fazer trocas. Eu tinha muito medo de trocar. Eu tinha medo de meus filhos porque eu era muito porque eu era muito co-dependente. E eles faziam muitas coisas que eles quiserem. Quiserem. Eu não me animava a colocar limites. Amor exigente me deu muitas ferramentas para mim cambiar. O ano passado, na pandemia, eu tomei várias iniciativas que me dieron uma vida diferente. eu tive que convivir com meu filho e sua namorada em casa. E tive que colocar limites na maneira de compartilhar, de organizar a casa. e isso me ficou contenta. E depois eles se foram a morar a outra casa e eu tomé a decisão de irme a viver a outra cidade. E a verdade que, como dizei recién, tive que reinventar, recalcular, rediseñar o que queria eu para a minha vida. Foi uma decisão muito audaz, se quer, que nunca a ter tomado se não fosse da mão de meus companheiros de amor exigente. Pensar o que queria eu para a minha vida. E estou feliz de haver-la feito e cada vez que estou como triste ou me vêm pensamentos feos, trato de ocuparme de mim, de mim, de mim, de fazer coisas para mim, de pintar, de correr, de caminar, de com coisas que me gostem, porque não podemos deixar que os malos pensamentos venham à nossa cabeça. Tudo isso eu aprendi graças ao amor exigente e estou muito agradecida que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você, Maria. Obrigada, bom você estar aqui. realmente o amor exigente ele é para nós. Nós precisamos entender essa mudança. Dói, mas é preciso. E os 5Rs eles vêm exatamente para nos ajudarmos a planejarmos essa mudança, porque essa mudança ela vai acontecendo aos poucos, ela não acontece da noite para o dia. E os 5Rs eles vêm exatamente como ferramenta para nos ajudar nesse planejamento de mudança. Obrigada por contribuir, Maria. Agora tem a Simone, Simone Cavalcanti quer falar também. A Simone já falou, agora tem o Osmã, agora tem o Osmã, a Lilian, e depois eu queria ouvir a Dona Mara também um bocadinho que ela está aí na sala com a gente. Que responsabilidade. Osmã, fala aí para a gente, então. Patrícia, boa noite, boa noite Rosa. eu, assim, como sou bem honesto comigo mesmo, a Lilian acho que levantou a mão antes de mim, entendeu? Então eu passo a minha vez a Lilian. Então pronto, Lilian? Justamente. Tá, depois você fala, tá bom. Obrigada, irmã. Ô, Osmã, gratidão. Eu não sabia, não prestei atenção. Esses cinco R's, eles entraram num momento muito bacana da minha vida, que foi o ano passado, onde nós fizemos, teve um, o aniversário do grupo, e a Dona Mara é que foi convidada a fazer a palestra, e a convidada, né, do nosso, nesse dia, do nosso grupo. Foi uma quarta-feira, nesse dia, deu tanta coisa errada, foi que eu fiquei toda agoniada, tive até que fazer na casa da minha irmã, mas ela veio com um presente muito grande, que foi esses R's, cinco R's, que eu logo fui imprimir e coloquei no meu quarto, assim, bem perto do espelho, para que eu pudesse olhar e fazer. Então, ele veio num momento muito bom na minha vida, onde eu estava fazendo mudanças, assim, porque eu já tinha, tenho amor exigente na minha vida há seis anos e quatro meses. Eu abracei o amor exigente para ter a qualidade de vida. Mas tem muitas coisas que a gente tem que ir se trabalhando, como bem disse a Isabel, são ciclos, a gente tem que ir colocando, né, nas nossas mudanças. e eu estava numa mudança de cuidar da minha saúde, eu não estava me sentindo bem, não que eu estava doente, mas eu não estava me sentindo bem na minha alimentação. E aí eu disse, não, eu vou começar a fazer através desses R's da dona Mara, e eu fui seguindo, fazendo a mudança, tirando aquilo que não era bom para mim, que eu estava vendo que não era bom. Eu não sou, não me alimento mais de nenhum animal, sou vegetariana agora, a partir do dia 1º de setembro, isso ocorreu na minha vida, e eu venho fazendo esses R's. Tem vezes que eu tenho que voltar de novo, que eu tenho que reconstruir, redesenhar, redefinir, porque junto com a alimentação vem a atividade física. Hoje eu estava falando para o meu filho que eu estou fazendo algumas coisas, e outras eu não estou fazendo como atividade física em casa, porque nós estamos em lockdown, e eu estava indo tão bem, e eu não estou fazendo, o que eu posso fazer? Mas então eu estou pecando aqui no meu R, então eu tenho que voltar e escrever aqui de novo, e eu falei isso para ele, que todo domingo nós temos uma conversa, ele mora em São Paulo, e sempre ele está me ligando, e ele fala, olha mãe, eu estou fazendo isso, e eu também falo para ele, eu não estou fazendo exatamente isso, é fazer em casa a minha atividade física, mas está dentro desses R's. Então, antes, eu digo assim, poxa vida, eu fiz o amor, eu mudei muito, mas tem outras coisas, que aí a vida vai mudando, que eu tenho que mudar, esses R's, porque não teve esses R's, ela pensa que é planejamento mesmo, mas ele dá certo, gente, dá certo, esses cinco R's, ele dá certo quando você pratica, o amor exigente, alguém falou aí, não sei quem foi que disse, uma pessoa nova que disse, não é só estudar, não é só estar lhe lendo, é praticar, eu vejo isso, que ele dá certo, que a gente consegue ver mudanças na vida da gente, para melhor, e a gente vai ficando cada vez melhor, então obrigada, Patrícia, eu anotei aqui, eu tenho caderno, eu estou anotando tudo, tudo estou anotando hoje, então é muito bacana, isso também, escrever, entendeu, escrever mesmo aquilo que você está fazendo, porque você às vezes está vendo que não está dando certo, aí eu volto de novo, lá para o primeiro R, para o segundo R, então é bacana isso, obrigada Patrícia pela palestra, viu, gratidão, obrigada a você Lília, e é isso mesmo, a vida é planejar, replanejar, né, sempre em busca de estar cada vez melhor, sempre como já foi falado várias vezes, são ciclos, são fases da vida que precisa, a gente precisa a cada momento, a cada dificuldade, nos rever, e planejar, replanejar, e a ferramenta é essa, maravilhosa, né, que são os cinco R's, Oman, você, Oman, Osman, desculpa, Osman, Oi, boa noite Patrícia, boa noite Rosa, e todas essas moças que estão aí no grupo, né, participando disso, e os homens também, olha só Patrícia, pelo que você falou, né, e eu pude entender, e eu tenho colocado os grupos que eu participo, eu participo todo dia da semana de um grupo, de segunda a domingo, eu tenho grupo, sabe, e enxergo que os cinco R's, eles estão todos inseridos dentro da oração da serenidade, então, quando eu faço a oração da serenidade, no início, né, lá no grupo, eu já venho os cinco R's pra mim, e eu tento colocar pras pessoas que estão no grupo, um deles, o reconstruir, o redesenhar, reorganizar, reestabelecer, porque se a gente for pensar bem friamente, pegar dentro do nosso íntimo, os R's estão na oração, já começa quando diz, né, eu seguro minha mão na sua, quando já começa, parafraseando isso, já quer dizer que a gente precisa se relacionar, redefinir essa relação, e essa relação com o próximo só vai existir quando tiver essa relação comigo, como você disse no início, e também dentro da oração ela fala, né, que sozinha eu não consigo, né, que precisamos segurar na mão do outro, confiar nesse outro, entende? Então, é bem breve isso, meu, só para ver se eu estou certo no que você estava colocando, né, em tudo que você disse, se os R's não estão realmente inseridos dentro da oração da serenidade, é o primeiro marco, eu acredito, que do amor exigente, porque quando começamos com a oração, já vem nos colocando, nos obrigando a enxergar esses cinco R's, e aí tudo fica mais maravilhoso, tudo fica mais tranquilo, porque quando a gente puxa ela, a gente descobre qual R que está precisando naquele momento, não é? Então era isso, Patrícia, obrigado, tá? Obrigada a você, Osmar, mas é isso mesmo, a mudança, né, como eu falei, a mudança, ela é muito difícil, a gente se depara de, e fica, tem uma consciência de que é preciso mudar, e essa mudança, a gente não consegue sozinho, se nós não estivermos exatamente segurando a mão do outro, que é o que a oração nos traz, e aí vem abrindo o caminho para essa, enxergar cada um desse R, é isso mesmo, gostei muito da sua colocação, já vou pensar em inserir isso aqui no meu estudo, muito obrigada, Osmar, agora Rosa, a dona Mara Rosa, Então, vamos chamar a dona Mara, mas eu queria agradecer aqui, a presença do Agnaldo, do Júlio, tem várias pessoas hoje aqui, de primeira vez na nossa domingueira, sejam bem-vindos, a Dalberta que voltou aqui também, a Eliana, gratidão, Marleide, gratidão por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Dona Mara, abre seu microfone, por favor. Pois é, aprendi com vocês, linda a sua fala, Patrícia, Helena. Ai, amor, que saudade. É, pois é, faz tempo que eu não vou parar, não é? Eu quero dizer que eu fiquei aqui bem guardadinha, às vezes com a câmera fechada, mas está tão evidente, Má Mara Menezes, eu ainda, mãe assim na frente, Má, Má Mara Menezes, e eu queria ouvir vocês, foi tão lindo o que cada uma falou, tão próprio, sua apresentação, Patrícia, e eu tenho uma fala, que é preparada para ir na domingueira, eu podia fazer os cinco R's na domingueira, uma visão diferente. Tem algumas coisas que eu gostaria de reforçar. Primeiro, Osman, parabéns. Eu não pensei na oração, mas ela, perfeitamente, e é a sua visão espiritual, quer dizer, o pilar da espiritualidade, nos levando a fazer tudo, porque precisa coragem, sabedoria, serenidade, e precisa ter uma mão, a mão segura na mão do outro, daqueles que nós precisamos mudar para estar com eles. Foi muito lindo. os cinco R's. Dona Mara, a gente está ouvindo a senhora, mas paramos de vê-la. Eu pus aqui... Voltou, voltou. ...a hora fechada... Pronto. ...parecendo. Minha filha, você quer que eu fale, ou eu falo quando eu for falar dos cinco R's? Então, eu acho que eu vou pedir, eu vou pedir para a senhora guardar, porque aí todo mundo vai ficar doidinho para ter o dia da Dona Mara também dos cinco R's. Vamos combinar, sim? Vamos. E a gente vê aqui uma data logo, para a senhora também estar aqui com a gente. Vamos? Você já marcou, não marcou? Eu tenho que ver aqui, porque eu não estou com a minha agenda aqui, eu só estou com, na verdade, a semana que vem. Aí eu tenho que olhar a minha agenda direitinho, mas já tem uma data aqui, eu só tenho que ver qual é. Você já tinha me falado. Já tinha falado, pois é. Tinha assim, não, está aqui, eu só preciso ver qual é o dia, eu não sei de qual. Mas aí a gente vê. É próximo agora, só que eu vou ver direitinho a data. Aí a senhora volta aqui para falar para a gente, está bom? Combinado. E a Dalberta está aqui para pôr no chat o telefone dela, que eu não consigo... O telefone da Dalberta. Ou então, Dalberta, você pode botar lá no grupo do Sempre é Tempo, não é? E aí a gente... Para eu pegar também para marcar o dia, para você fazer a domingueira aqui para a gente? Pode ser? Pode ser, fica tranquila. Eu coloco o meu telefone lá. Tá bom, gratidão. Então, gente, o nosso tempo está acabando, é tão bom, não é assim, mas é assim mesmo, porque é bom, dura pouco e vai passando. Eu queria dizer para vocês assim, sabe, em relação aos 5Rs, que eu vejo que é uma constante. Eu estou trabalhando ali, eu estou fazendo, às vezes eu não consigo chegar no quinto, porque eu tenho que voltar no primeiro, porque tem alguma coisa que eu preciso rever, né? E esse insight que a Dona Mara trouxe de trazer para a gente esses 5Rs, faz com que a gente fique nesse processo de ver que a gente pode mudar, mas de uma forma bem pensada, né? Sabendo onde a gente está agindo e aonde a gente precisa realmente estar fazendo. Então, a Dona Mara vai voltar aqui para falar com a gente sobre os 5Rs. Logo, logo eu vou estar divulgando a data, mas eu queria dizer para vocês que semana que vem a gente vai receber aquele casal lindo lá de Maringá. O Gustavo e a Fátima vão estar aqui com a gente. E eles vão falar que pais e filhos não são iguais. Então, a gente espera vocês semana que vem aqui novamente, na nossa domingueira aí. Patrícia, eu queria te agradecer muito. Não sei se você quer falar alguma coisa. Eu só tenho a gratidão por esse dia, por essa noite. Meu coração está, assim, cheio de alegria e vocês nem imaginam o quanto é importante estarmos juntos partilhando, trocando informações, conhecimentos. Dona Mara, eu te amo. Que responsabilidade falar com a senhora aí. Ainda bem que eu não lhe vi, eu fico mais nervosa do que eu já estou. Mas foi muito bom, gente. Obrigada. Gratidão. Muito lindo. Parabéns, mais uma vez. Muito linda. Eu queria agradecer a Verônica também pela espiritualidade, a presença de vocês. E vou passar para a Lu, que a Lu vai falar agora sobre amanhã no Grupo Biserra de Menezes. A gente também vai ter uma palestra bem bacana. Lu, agora é com você. Parabéns a todos, né? Pelo trabalho de hoje, foi muito bonito. Eu já parei aqui de gravar para a gente poder iniciar a oração. Mas, antes disso, falar que a Tânia Toscano vai falar amanhã, vai fazer uma palestra de uma hora no Grupo Biserra de Menezes. O tema dela vai ser amor próprio. Que tal colocá-lo em ação? A Tânia, com toda essa experiência dela, ela traz uma vivência muito forte nos temas que ela apresenta. Então, eu coloquei o link aqui no chat. Eu não sei se já está dando para ver para vocês. E também está no Facebook da Regional Interior. Não é isso, Roda? Você colocou lá também. Sim, coloquei lá também. Colocamos também no Facebook do Amor Exigente Biserra de Menezes. Para que todos possam participar. A sala vai abrir uns 10 minutinhos antes para a gente poder se acomodar. Tá bom? Então, vamos pedir... Rapidinho só. Eu esqueci de falar para vocês que o Antônio Cabriol também ajudou aqui a gente colocando o link dos 5Rs que estão lá dentro do site do Amor Exigente. Gratidão, Antônio. Então, gostaríamos de convidar a querida Dona Mara para fazer, para iniciar, né? A oração da serenidade para o grupo de hoje. Então, vocês sabem que a oração tem o sentido de nos silenciar, de esvaziar a correria, o excesso de ativismo. Enfim, para nos acompanhar. E vocês repitam comigo. Primeiro, respirem, Deus. Respire tudo o que é amor, bem, justiça. E jogue fora tudo o que incomoda. Três respirações. Respirando o bem, o amor, a justiça, e expirando o que incomoda, o barulho, o excesso de coisas. Eu seguro minha mão, minha mão, sua, e o meu nome, o meu nome, o seu, para que juntos, nós vamos fazer, fazendo o que sozinho, eu não consigo. Eu não sei se tem o meu nome, eu sei se tem o meu nome, a idade, eu sei se tem o que, 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 coragem, para poder dizer, a sabedoria, a sabedoria, para distinguir uma da sua alegria, a saúde, é alegria. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau a todos. beijo a todos beijo a todos um abraço a todos muito obrigado por todos parabéns parabéns beijo beijo muito obrigado parabéns 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 Saulina Dina beijo você pode disponibilizar o link de amanhã Rosa dessa palestra agora ela está sempre no site da Federação do Amor Exigente é o Tiago que disponibiliza a de amanhã que você falou a que vai acontecer amanhã está no chat dele não, não, não está no chat então você pode ver você usa o Facebook? uso então você pode ver no Facebook dona lá tem Regional Interior Rio de Janeiro a gente postou lá também a palestra da Tânia você está dizendo né mas dona eu mando para você também se você quiser aqui manda pela lista de transcrição está no chat está no chat é só passar o cursorzinho assim que você consegue copiar é se passar o cursorzinho copia obrigada deixa eu aproveitar a gente que acabe aproveita tchau gente um abraço tchau um abraço tchau boa noite bom beijo um beijo um beijo para todos é Rete Cláudio boa noite para todos boa noite todo mundo Ana Lúcia Galo Suzy é bom que no finalzinho a gente vai vendo as carinhas das pessoas né boa noite gente bom finalzinho de domingo até boa noite Força fé e alegria Força fé e alegria tchau Israel saudades tchau Cacilda tchau gente boa noite boa noite obrigada Lu tá bom obrigada por mais esse apoio beijo querida beijo vamos ir beijo 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 beijo